Para mim é uma grande honra, uma felicidade muito grande de ser, de igualar o Romário, de ser um dos três maiores atireiros da seleção brasileira e quis homenageá-lo de alguma forma, porque é um ídolo, eu falei na semana passada que eu não quero ser melhor do que ninguém, só do que eu mesmo, então foi uma forma de homenageá-lo, o máximo respeito ao Romário, que é um ídolo, não só para mim, como para os brasileiros também.